Olá, olá! Quero falar com vocês um pouco sobre os casos de Covid-19 na cidade de São Paulo. São mais de 9 mil casos confirmados, 653 mortes. Esses são os dados mais recentes da semana passada. E o bicho está pegando na periferia. Trago aqui para vocês dados da Zona Sul de São Paulo. Em uma semana, o número de mortos saltou de 261 para 448. E os bairros mais afetados na Zona Sul são Sacomã, Cidade Dutra e Capão Redondo. E é para o Capão Redondo que a gente vai agora falar com o escritor Ferrez. Fala aí, Ferrez. Olá, Maju. Tudo bom? Dando um panorama aí das periferias, o que está acontecendo. Primeiro, as pessoas têm que entender que a periferia não é um monobloco. Nós não somos assim... Não tem uma classificação que dá para você ficar no apartamento pedindo comida, dá para ficar em quarentena total. Então, tem esse problema também, que as pessoas também não estocam coisas em casa. Se você tem 8 pessoas morando ali em 6, 7 metros quadrados, que é o que geralmente acontece, além das favelas serem todas juntas, amontoadas e tal, tem muitas construções verticais também. Então, as pessoas acabam... O filho constrói em cima, o neto constrói em cima lá depois do filho. Então, elas acabam dividindo o mesmo terreno, a mesma casa. Então, não se estoca comida também. Não tem muito estoque de comida. A gente vai lá, compra um café, volta, passa uma semana, vai comprar um arroz, um feijão, um café, geralmente na vendinha também. Então, é claro que o movimento nesses lugares tende a ser maior, onde está mais aglomeração de gente. Se você vê num bairro paulistano, organizado de classe média, ele geralmente tem lá 40 mil habitantes numa determinada área. Na periferia, nessa mesma área, vai ter 280 mil pessoas morando. Então, é claro que o número de pessoas é maior. Além disso, as pessoas também têm que prestar serviço. Elas acabam sendo pessoas que prestam serviço para as outras, que acabam limpando casas, acabam dirigindo, acabam fazendo vários serviços de entrega. Então, o movimento é maior. Mas eu estou muito preocupado com a total... Total não, porque tem algumas pessoas que estão seguindo, estão tentando seguir, mas com a parcial muito grande de pessoas que não estão obedecendo mesmo a quarentena e que não estão ligando. Que acham que o fator do sol é predominante aqui no Brasil, que acham que o vírus é uma invenção. Então, tem muita fake news. É um momento muito crítico, é um momento muito ruim, onde as pessoas estão nas ruas, as pessoas estão saindo, elas já não estão conseguindo mais segurar essa quarentena, até pela coisa financeira também, por trabalhar, por ter que... E... E...